A Polícia Federal realizou em várias cidades do estado de São Paulo uma operação para combater crimes relacionados ao abuso sexual infantil. O foco das ações aqui na nossa região foi nas cidades de Auriflama e também em Três Fronteiras. As ações começaram no dia 9 de outubro e se encerraram hoje, no dia 11. Durante as operações foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em todo o estado de São Paulo. E também foram apreendidos vários celulares e computadores que possam ter conteúdos relacionados à exploração infantil. O que incentivou a Polícia Federal a realizar essas operações foram dados levantados, que mostram que só neste ano foram cumpridos 118 mandados de busca e apreensão por conta do abuso infantil, um número 45% maior que no ano passado.